O carioca é belo, simpático, com um sorriso cheio de saúde. Apesar dos problemas que toda grande metrópole apresenta, ele não cansa de mostrar seu amor pelo rio. Aqui o lado se perde, o carioca reinventa, reutiliza, aprende a reciclar, reciclar ideias, transformar uma tradição, ensinar para a avó que a comida ainda pode ser gostosa e ser saudável, que o mais importante é que ela seja feita com o coração. É dever da escola incentivar a prática de hábitos saudáveis, através do esporte, trabalhando em força física, mas sem deixar de lado a sensibilidade e o carinho. Para isso, podemos sempre melhorar cuidando do nosso meio ambiente e mantendo-o limpo, preservando os pés e valorizando todo tipo de vida. Assim é o carioca, saudável e sustentável. Um cidadão educado que aprendeu a confiar ainda mais no seu potencial e que é o que é que nunca deixou de sonhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto